Vem cá, quantas horas aí, Elininha? Põe pra gente, deixa eu ver. 7h40, né? Já tomou seu café da manhã? Hum? Que tal uma pamonha, assim, de manhã? Vai bem, não vai? Deixa eu ver, onde é que ela tá? Cadê? Larissa, tô sabendo que você tá numa feira que eles fazem pamonha na hora. Ô, Larissa! Faz isso não, vem! Ai, ai! É isso mesmo, Manu, ó! Até fez barulho! Da pamonha aqui na feira do setor sudoeste. Ô, Larissa, tão me falando até que você já foi ornando com a cor da palha, viu? Exatamente, mas é proposital, entendeu? A gente tem essa questão meio sem incentiva, sabe? Que a gente consegue sentir o que a gente vai fazer nos ao vivos, aí já vem, já tá uniformizado pra combinar com o espaço. Pessoal, aqui tá todo vapor fazendo pamonha. Vou dar a volta aqui, porque eu vou conversar com a mulher que faz a pamonha aqui, ó, a gente já tá montando, inclusive, aqui, é a Daiane. Bom dia pra você, Daiane. Essa pamonha aí que você tá fazendo é de qual sabor? Essa aqui é de doce. É de doce? Um pouquinho mais, você tá fazendo é de sal, né? De sal. Olha só, Manu, o tamanzão do queijo que vai no meio. Por dia, aqui nessa feira do setor sudoeste, quantas pamonhas vocês fazem? Uai, a gente não tem... não são mais de umas 200, não tem exatamente a quantidade certa, não. E aí, me conta, vocês fazem... chegam cedinho, separa tudo, rala tudo, prepara os temperos, tudo aqui pra poder já montar aqui mesmo, na feira. É, aqui mesmo. A produção acontece aqui. E qual que é o passo a passo? Olha o tamanzão, Manu, da pamonha. Olha só isso que ela tá montando. Ai, que delícia. Pra montar, monta um pra gente ao vivo aqui, enquanto a gente conversa. Você pega a palha. Pega a palha, né? A gente tá vendo aqui, ó, ela vai montando então as palhas, ó, colocou acho que já umas quatro palhas, Daiane, já? Quatro? Ela é grande, então tem que pôr mais palha um pouquinho. Colocando lá, ó, já o milho, né? Olha lá o queijo. Olha isso, Manu, gente, eu tô com água na boca. Aí agora ela vai fechar, ó. Eu não ia dar conta nunca, Manu, de fazer um trem desse, viu? Não tem habilidade pra isso, não. Quanto tempo, Daiane, fazendo essas pamonhas? Ah, tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Ah, então faltando jeito já. Mais de 20 anos. E aprendeu com a família? Sim. Foi? Geração, geração. Geração, geração. Aí eu tô vendo aqui, Daiane, tem umas panelas aqui que estão a todo o vapor já, né? A gente vê a fumaça aqui e tá fazendo quais pamonhas? Ah, aqui tem de sal e de doce, né? Ah, que delícia, gente. Liguinha rosa é qual? De doce. E a de amarela é de sal? De sal. Aí a gente vai começar a fazer, amarrar a moda agora. Amarrar a moda. Eu vi que tem umas linguiças. Cadê a moça que tava com as linguiças? Cadê as linguiças, gente? Traz as linguiças, mas mostrar e fazer vontade do povo. Olha aqui, Manu, que delícia, ó. Ai, gente. O do fritinho, ó, vocês não estão entendendo o cheiro, não. Clarissa do céu. Gente, o cheiro. E ali, aquele milho ali é a da moda, né? É a da moda. Bem no cantinho aqui, viu, Sérgio? Aqui, ó. Ali, ó, tem cheiro verde. Cheiro verde, pimentinha, verde também. O milhinho cristal cortado no meio da massa. Aquela que tá na panela fica pronta quanto tempo agora? As primeiras, daqui a 20 minutos já tá pronta. Já tá pronta? Já estão prontas. Olha, capaz ainda que eu volto, então, comendo uma pamonha, passando vontade de vocês. É, abusada. Tô imaginando isso já, já tô imaginando. Ô, Larissa, eu gosto da pamonha, assim, sabe quando você abre a par e ela tá desmanchando? Ai, gente, delícia. Desmanchando, assim, sabe o que você põe na boca, até queima o sal da boca. Me conta aqui uma coisa. Normalmente, as pamonhas são sal, doce e a moda. Ela tem mais algum outro sabor ou são esses três? Vou perguntar. Daiane, o tradicional é sal, doce e moda. Tem um outro algum sabor? Moda. Tem moda também de frango, né? E tem a carne de sol. Só porque hoje aqui a gente não faz a carne de sol. E qual que é a que mais sai, mais vem? Geralmente sal e doce. Moda, né? Isso aí. Sal e doce não pode faltar. Não pode faltar. Quem gosta de um trenzinho mais especial, pega a moda. É, exato. E a pamonha tá com a... Tá a de sal e a de doce tá 15 reais, a moda tá 17. Ah, também tem a moda com giló, que é 18 reais. Nossa, que delícia, gente. Eu amo giló. Você gosta de giló, Manu? Eu gosto da farofinha de giló. O giló puro, não. Gosto da farofinha de giló. Agora, Larissa, me fala aqui uma coisa, aproveitando, né? Claro que a gente não pode deixar de pegar esse gancho, porque tem muita gente falando da questão do milho. Pra ela, como é que é? Ela que trabalha com pamonha sempre, né? Quando tem aquela dificuldade de encontrar milho, ou quando o milho não tá tão bom, ou quando tá mais caro. E aí? Aí, eu vou conversar com o Rodolfo, que é ele que é o homem do milho aqui, ó. Inclusive, vou pedir pra gente aproximar aqui, que o pessoal vende também milho aqui do lado, ó. As meninas tão aqui ralando, inclusive, o milho. Não sei se elas vendem a massa, mas eu vou apertar aqui pro Rodolfo. Rodolfo, conta aqui. Manoela tá perguntando que tem as épocas do milho, né? Nós estamos na época de safra, que é uma época boa, né? Tem o milho até mesmo de uma maior qualidade, né? E aí, quando já tem uma época que não é safra, como é que vocês fazem? Continua encontrando esse milho, tem mais dificuldade? É, daí, fora da época, no caos meu, que eu tenho já os produtores que plantam, né? Aí, plantam diretamente pra mim. Ah, você já tem o fornecedor já. É, a gente tem os produtores que plantam, cada um tem, tipo, uma data pra plantar pra mim. Até porque eu trago pra Spamonharia, nós temos caminhão grande. Então, além de trabalhar aqui na feira, você também fornece milho pras Spamonharia. Isso. E você tava me explicando que esse milho aqui é o top, que o pessoal gosta e que é o bom pra fazer Spamonha, curar esses trem, né? Isso. É por isso que ele é mais caro. Porque ele é um milho mais doce, ele é mais castigado pela praga, entendeu? Então, é um milho que o produtor tem que gastar com adubo, muito combate, entendeu? Na época da seca, moia bastante, cobertura, né? Aí, cabe ficando cabe. Mas é uma pamonha de qualidade e é um milho próprio pro pessoal poder usar. Oi, Manu, pode falar. Fiquei curioso o seguinte, ela tá ralando aquele milho ali, né? Aquilo ali que tá saindo ali, aquela massa, normalmente as pessoas compram pra levar pra fazer pamonha? Vou perguntar pro Rodolfo, essa massa aqui do milho, que a nossa colega tá aqui ralando aqui, ele já é pra vender ou é pra usar ali nas pamonhas? A gente vende e usa na pamonha. Essa aqui já é pra cliente, tá esperando aqui. E aí, quanto que é o preço? Quantos litros que vocês vendem? A massa é um quilo, né? Pesada aí na balança. Hoje tá 20 reais o quilo da massa. Pra quem quer já o trem já prontinho pra fazer o cural, fazer ali, né, aquele milhozinho gostoso, já é, já vende, já vende assim, então, um quilo, 20 reais. E quanto que tá o milho? O milho é 5 espigas por 10, hoje tá 6 por 10, a promoção. Larissa? Em promoção, então, Manu. Obrigada, viu, mudou. Outra coisa, só faz outra pergunta pra ele. Esse quilo aí rende quantas pamonhas, por exemplo? Pra quem tá em casa já ficar de olho, né? Vai que você vai animar te fazer pamonha no fim de semana. Manu quer saber, um quilo de milho ralado, assim, dá rende quantas pamonhas? É, a pamonha normal que o pessoal faz em casa, dá em torno de 5 pamonhas, 200 ml. A nossa aqui não, a nossa é só 2,5 ml. 2,5 ml, que aqui é quantos ml? Aqui são 500 ml de massa, né? As pamonhas aqui são de meio quilo. Então, na verdade, dá duas, né? Duas pamonhas só. Olha só, Manu. Obrigada, Rodolfo, deixa eles trabalharem aqui, então. E aí, Manu, deixa eu dar a volta aqui pra conversar com as clientes. Vem cá, Sérgio. Vou passar aqui pelo meio da cozinha de novo. O que a gente quer saber é do povo, né? Que o povo gosta de milho. Eu vou passando aqui e o Sérgio vai mostrando. O Sérgio vai procurando ela. Deixa eu correr aqui. O pessoal... Licença, tô vendo que vocês estão aqui entertidos, escolhendo milho. Me conta, milho é bom pra quê? Pra pamonha. Hum, é lógico. Como é que eu não... Não, só você vê a pamonha que eu faço, é caseira, daqui acho que a minha mãe fazia. Ah, delícia. O pau quebra lá em casa, quebra. É só eu, só eu? Só a senhora, sozinha? Aí eu ligo, ó, tem pamonha. Quando ele tá, eu recebo tanta visita, eu falo, ó, coisa boa. Nem é pra ver a senhora, é pra comer a pamonha. É, desse jeito. Custoso, hein? Como é que é o nome da senhora? Maria Rita, tem apelido Dona Toca. Dona Toca, então. Vou chamar pelo apelido. Me conta, há quanto tempo você era faz pamonha? A idade, eu devo ter começado, eu tinha uns... Uns 80, hoje eu tô com 86. Gracinha, gente, olha a animação dela. E aprendeu com quem fazer a pamonha? Com a minha mãe, fazenda mesmo. Amonhada, o pessoal reunia. Boa coisa boa. Fui criada na roça. Ô, Larissa. Ele faz durão, sabe, meu pai. Aí a gente perde o pai e a mãe. A gente perde pai e mãe, a gente casa, depois perde o marido, fica sozinha. É só que eu sempre arrumo uma pessoa boa como ela pra mandar comigo. Bom dia. É, tudo é ela, tá? Obrigada. Bom dia. Oi, Manu, pode falar. Gracinha, Larissa, adorei a Dona Toca. Agora, ela tá indo embora ali já. Me fala aqui uma coisa, não precisa ser com ela. O pessoal aí, quando compra, então, essa massa pra levar pra fazer a pamonha, que já tá... Já tá bem mais fácil, né? Já não precisa ficar ralando milho. Aí, normalmente, já leva a palha também pra poder embalar e fazer a pamonha? Ah, deixa eu perguntar aqui pro pessoal. Quando vocês vendem a massa, vocês também já dão já a palha pro pessoal montar as pamonhas? É, já manda também a palha, viu? Então, você compra, então, um quilo ou dois quilos, quantos que você quiser aqui do milho já ralado pra fazer a pamonha. E aí, você já leva também a palha. Eles deixam tudo separadinho aqui, ó, Manu. Deixa eu ver se o pessoal tá aqui, mas eles já colocam tudo ali, ó. Tem as palhas já bonitinhas. Ah, lá a palha lá, isso. Ah, e aí o pessoal já organiza, já. Consegui ver, e tem até as tirinhas. Então, é bem prático. Pra quem gosta... É, não, Larissa, é assim, ó, gente... Tem, tem tudo organizado. É, é porque, assim, ó, esses dias, eu participei de uma pamonhada lá na casa da minha tia, em Guapó. Quando eu era pequena, a gente fazia demais isso. E era aquele milho ralado ali, ó, no ralador, arrancava os pedaços dos dedos e tudo mais. Hoje em dia, já tem a praticidade do ralador elétrico ou de comprar a massa. Essa semana, minha avó fez pamonha na casa dela. Pra pouca gente, tudo. Mas eu tô perguntando isso porque é muito gostoso. E eu acho que é interessante que a gente mostre isso pros nossos filhos, né? Porque eles não têm essa experiência, essa vivência. A minha menina amou encher os copinhos de palha. E normalmente tem uma palha que é menor, uma palha que é maior. Então, eles já dão ali a palha prontinha. É muito bacana isso, gente. Sem contar que é um momento ali, ó, de interação da família toda. É muito legal, né, Larissa? Você já participou alguma vez, de pamonhada? Nunca participei, inclusive, se algum telespectador aí quiser me convidar, eu vou, a gente faz matéria mostrando, porque eu quero aprender a fechar a pamonha, que eu não sei não. Ó, vem cá. Quem for fazer pamonha, então tá a dica aqui já, tá? Alininha, põe na tela pra gente 982220016, o nosso número de WhatsApp. Vai fazer pamonha? Seja a pamonhada, na fazenda, na chácara, na casa. Seja comprando já o milho ali pronto. Até em apartamento hoje faz. A Gisa tá falando, eu acho que a Gisa é daquelas que faz, viu, Larissa? Chama a nossa equipe. A Larissa vai mostrar como que é. Larissa, deixa eu te falar uma coisa. Eu te confesso que eu só amarrava, sabe? A minha avó fazia o primeiro copinho, que é o de despejar dentro. A minha menina passava o de cima e eu só amarrava, sabe? Não é fácil o primeiro copinho ali. Aí tinha hora que eu entregava a palha pra ela, falava, não, essa não é boa. Eu falava, como não é boa? Qual que é a diferença? Não, tem que ter a palha mais firme pra fazer o copinho, a mais sei lá o quê pra fechar o copinho. É toda uma técnica, minha amiga. Você tá achando o quê? Mas é uma delícia. A Maria Clara falou ali, mamãe, que dia que a tia vai fazer de novo aquela pamonha lá na casa dela? Ela achou o máximo isso. É uma delícia. Claro que comprar pronto é maravilhoso, né, gente? Você chega lá, comprar ali tirando da panela, tudo. Uma praticidade, lógico. Mas ter essa experiência, nem que seja uma vez ou outra, é muito gostoso também. Meu amor, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com você de novo. Tenho certeza que você vai comer uma pamonha bem na minha frente pra me passar aquela vontade, né? E vai aí. Se achar mais alguma coisa interessante na feira, você chama. Mas eu levo uma pamonha pra você, eu vou ser boazinha. Hoje eu vou me dar bem. Fred vai trazer quiche, vai trazer esfirra. Quero até ver se todo mundo vai trazer esfirra. E a Larissa vai trazer pamonha. Aí eu tô sabendo, hoje a gente tem um só goiás que tem de requeijão. Mas eu tô sabendo que o Léo não trouxe requeijão pra gente. Hein, Léo? Você abre pra mim. Tá aqui a cobrança ao vivo, tá? Eu amo pamonha de doce, Alê, mas eu não tô podendo comer doce. Então traz uma de sal, Larissa, que aí eu posso comer. Mas traz de doce também, que a turma do suíte vai querer também comer. Olha isso, gente. Ai, que delícia. Na hora que abre, aquele negocinho derretendo. Ó, dá até água na boca. O queijo puxando assim. Hum, delícia. Daqui a pouquinho a gente volta com ela.